Música Bem vindos a mais um Chapado Presto Hoje eu quero apresentar para vocês uma série que foi cancelada recentemente Ela foi uma surpresa, esse encerramento para todos os fãs Que no dia 19 de junho, quando passou o último episódio Foi quando o showrunner e criador da série que fez o roteiro de todos os episódios John Logan anunciou que aquele episódio que vocês assistiram Era o último e a série não ia voltar mais Bem, é uma série que é ambientada na Londres da era vitoriana Primeira temporada, 1888, ela se estende até 1892 No final da terceira temporada E é um período onde você tem bastante exploração dos trabalhadores A Londres, ela era imersa na fumaça das fábricas E, bem, era uma época ainda que a ciência estava em formação Muitas das disciplinas que a gente conhece hoje como engenharia, medicina Ainda estavam dando seus primeiros passos, por assim dizer Então, muito do ocultismo, ele caminhava junto O oculto das coisas desconhecidas E o oculto até pela própria névoa que ocultava toda a visão das pessoas na cidade Bem, Penny Dreadful é uma série dramática de horror Ela é britânico-americana E foi criada pelo canal Showtime em parceria com o canal Sky Mas, ela foi logo vendida para vários canais ao redor do mundo Aqui no Brasil, ela passou na HBO E ainda as reprises estão passando E é possível, se você perder algum episódio e tiver a net, pelo menos eu sei No HBO Now, você pode ver esses episódios Bem, o título Penny Dreadful Ele vai se referir aos folhetins do século XIX Que eram vendidos na Inglaterra naquela época Eles eram essencialmente de ficção científica Ou de alguma... de notícias sensacionalistas E vendidas por poucos penes, poucos centavos Daí o nome Toda a série, ela é divertida porque ela vai se basear em personagens Desse horror britânico do século XIX A gente vai ter o Dorian Gray, do Oscar Wilde A Mina, a Mina Harker O Abraham Van Helsing O Conde Drácula, todos do livro do Drácula, do Wayne Stoker O Frankenstein, o monstro do Frankenstein O livro do Frankenstein, da Mary Shelley Embora o livro do Frankenstein tenha sido escrito Um pouco mais para o início do século O Dr. Jack e o Mr. Hyde Do Robert Louis Stevenson Todos esses personagens e alguns outros Nominalmente aparecendo Alguns que são apenas referência De... De outras obras Sucesso de crítica e de público Como eu disse anteriormente Ela teve três temporadas divididas de forma meio estranha Primeira temporada com oito episódios Segunda com dez E essa última com nove episódios Ela segue Principalmente um grupo de personagens Que vai lembrar muito a Liga Extraordinária Dos quadrinhos do Alan Moore Embora a Liga Extraordinária seja bem escrita O Alan Moore é um ótimo escritor O autor e criador da série Penny Dreadful O John Logan Ele também é um escritor muito bom E consegue rapidamente criar uma personalidade própria Para a história que ele está contando E claro que ele é ajudado por um elenco Assim De primeira linha Entre os personagens principais A gente tem a Vanessa Ives Interpretada por Eva Green Ela é uma médium Bem reclusa Que tem um passado enigmático Que vai ser É o principal plot Que vai se desenvolver Ao longo das temporadas O Sir Malcolm McCoy Interpretado pelo Timothy Dalton É um típico explorador Do século XIX E ele vai ser Ao longo dos episódios A gente descobre Uma coisa meio que óbvia Ele é completamente ausente da família E ele acabou Passando por várias aventuras E perdendo A vida familiar E os familiares Nesse meio tempo E ele volta para Londres De uma De uma das expedições da África Porque sua filha Mina Murray Foi sequestrada Essa dupla Ela vai contratar Um pistoleiro americano Que está Está em Londres Trabalhando num circo Ethan Chandler Que é interpretado pelo Josh Hartner Que vai ser importante Para a trama E os outros dois personagens É o médico Um médico meio atormentado Que é o Victor Frankenstein Interpretado pelo Harry Treadway E o próprio monstro Que se ele não age Diretamente com esse grupo Ele vai aparecer Tangencialmente Mais como um dos principais Personagens De certa forma É o personagem mais Um dos personagens mais dramáticos De toda a De toda Toda a história Que é interpretado por Harry Kinder Além dele Desses personagens É claro que muitos outros Vão aparecer Mas Em destaque Eu acho que merece Chamar Levantar O personagem Sem Bane Um Um ajudante Do Do Sir Murray Mas que é um grande Era um grande guerreiro Na África Que veio Para Londres Porque devia vida Depois que o Sir Murray salvou A vida dele Em um Em um evento Chamado Duny Spenny O ator Duny Spenny A Bruna Croft Que ela é um interesse amoroso De vários personagens No decorrer Da Da Dos episódios Mas que tem um desenvolvimento Bem interessante Bem progressista Feminista Interpretado por Billy Piper E o Dorian Bray Que vai aparecer Se não me engano Já no final Da primeira temporada Mas ele tem um Destaque maior Na segunda E ainda está na terceira Interpretado pelo Reeve Carlin Bem O primeiro episódio Ele foi Exibido Num festival Dia 9 De março De 2014 No mês seguinte No final do mês seguinte Ele foi lançado Em streaming Pelo Showtime E só dia 11 de maio De 2014 Que o próprio Showtime Resolveu Ele entrou Na grade de horário Do 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 canal Mas A série foi um sucesso Foi vendida Rapidamente É interessante Que no painel Da San Diego Comic Con De 2014 O John Logan Ele Anunciando a série Fazendo propaganda Da série Ele Falou que Pretendia usar A ilha do Doutor Mourou Em uma das temporadas Uma temporada inteira Passando numa ilha Bem Passadas Três temporadas A gente descobre Que isso não deu certo E Esse personagem Parece que esse personagem Ele não está Em domínio público E é por isso Que ele não conseguiu usar E aí Na terceira temporada Ele acabou colocando O Doutor Jack E o Mr. Hyde Para fazer As vias Do que seria A ilha do Doutor Mourou O Doutor Mourou Mas Pelo menos Isso foi o que ele disse Numa entrevista Para um site Um site americano Eu acho que não tem nada a ver Até Uma das Uma das falhas Da Da série Acho que foi Esse personagem Que foi inserido Na terceira temporada O Doutor Jack Ele foi mal explorado E A forma que ele Falei isso Foi explorado Nunca me remeteu A ilha do Doutor Mourou Quem sabe Se existisse Uma quarta temporada A série Poderia ter Uma dinâmica Bem diferente A terceira temporada Mesmo Ela pareceu ser Bem rápida Bem apressada Embora O Logan O John Logan O criador da série Ele já tinha programado Terminar Nessa terceira temporada Pelo menos Em meados da segunda Ele já tinha avisado O diretor Do canal Showtime Que a série Ia se encerrar Na terceira temporada Eu acho que daria Facilmente Para explorar Para Para estender Para mais tempo Sem Sem esgotar A fórmula É engraçado Que o Logan O criador da série Embora ele tenha falado Com o diretor Do Showtime Desde o ano passado Que a série Ia terminar Na terceira temporada Ele pediu Para não anunciar Como última temporada Para não deixar No espectador Aquela sensação De que Aquela expectativa De fim É só um fim De temporada Pode acontecer Várias coisas Mas um fim De seriado Pode acarretar Em outras Então para não criar Esse suspense Desnecessário Ou expectativa Que podia ser frustrada Ele resolveu Não Não anunciar Porém A não criação De expectativa Por um fim Ela cria expectativa Para uma continuidade Até Pelo sucesso Da série E Pelo menos Para mim E acho Para muitos Muitos que assistiam Penny Dreadful Eles Vários personagens Eles foram Pouco explorados Mal explorados E alguns Dos principais Embora Bem explorados Eles ainda Podiam ter mais Eles podiam Dar mais histórias Mais boas histórias E Bem A série terminou Mas eu ainda Fico naquela expectativa De um De uma surpresa Eles Nos surpreendeu Com O final da série Por que Eles não Podem nos surpreender Com um spin-off Retomando Algum Algum dos personagens Que foram Criados Para essa série Ou até Personagens secundários E trazer Esses Os principais Como Coadjuvantes Participação especial Não sei São É o mundo O mundo que ele criou O cenário que ele trabalhou Ele é bem fértil Dá para trabalhar Dá para contar Bastante coisa Resta A esperança Bem Era só isso É só um breve Comentário Para uma série Que foi muito legal E ela foi muito rápida E talvez Vai Para muitos Ela foi legal Porque ela foi rápida E Por bem ou por mal Ela encerrou O seu plot principal Espero que tenham gostado Se gostaram Deem um joinha Assinem o canal Leiam o Tapioca Mecânica Todo dia a gente tem matéria lá E É isso Bom seriado